Bom dia meninos, bom dia meninas, tudo bem com vocês? É nóis, mais um vídeo de Eurogrima, CTBA, CTBA, Curitiba, Paraná, é nóis, travês, nóis, tamo indo ali no centro, centro de Curitiba, fazendo um servicito, fazendo teste drive queridão, estamos bem de boa, bem tranquilo, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, não adianta filha, olhou pra moto já era, olhe que coisinha linda, tá bonitão hein, olha a piscina lateral, coisa que vemos num domingo de manhã, e um lixo do lado enchendo o saco, top, top velho, cê é louco, eu ia parar de gravar, sério, ia parar de gravar ali pra tal, e bem sossegadinho, economizando a bateria da câmera, mas pô, falei que domingo tava favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá favorável, cbr, saco tocando, só quer fazer isso arrombado, olha aí, coisa que morre, coisa que morre sabe porquê, tá tranquilo, tá favorável, olha, agora fuda lá no radar, ô filho da puta, ô raio que dá disso, fuda agora, vai, fuda, ah, agora não furou nem arrombado, ó, jogou o joelhinho pra fora, domingão, tranquilidade total, porta de trás aberta, porta de trás aberta, 100 cintos novinha, lixo, carnaval pra mim é lixo, vixi, deu ruim ali hein filho, e aí e aí e aí e aí